Abertura A granja com a Mari nós não estamos achando quando hoje mais ou menos que hoje Aproximadamente 15 milhões E o sucesso da seleção brasileira em 2014 não tem preço Porque nós não podemos trazer jogadores que já estão acostumados Nível alto, em todos os sentidos Não desfrutar das mesmas condições e defender a nossa seleção Mas é para jogador ou não? É para jogador Esse já é um pouco menor que o outro Por quê? Por quê, presidente? Esse eu achei menor Mas sabe por quê? Porque não tem a varanda Lá nós aumentamos na varanda Aqui não tinha como entrar na varanda É que eu fizeram José Maria Marim quis dar essa entrevista à Folha de São Paulo Dentro da Granja com Maria É uma região em Teresópolis, a 91 quilômetros do Rio de Janeiro Está tendo uma reforma completa Está praticamente tudo no chão Agora os jogadores terão quartos individuais Suítes para cada um deles O Filipão vai ter a maior delas Será o que é chamado até na Granja com Maria Lá de suíte master Deve ficar pronto em dezembro, início de janeiro Na frente é o beck da piscina É uma churrasqueira Quando eles quiserem já tem uma churrasqueira aí na frente Que atende o restaurante Apesar bem, o jogador E o Filipão também falam, não é isso? Que gosta muito de churrasco, não é isso? Então se quiser trazer um Ele deve encontrar um negócio de pagode Um cantor, um artista Eu e o Felipe Escolari nos falamos quase que diariamente Acredito que ele já tenha 17 jogadores certos para a Copa do Mundo Quatro Nós vamos também refazer tudo o tempo Nós vamos pôr a grama da Copa do Mundo Que o Filipão pediu Tudo que o Filipão está pedindo A gente está tendo Tudo A CBF permite que o atual presidente marque a eleição Um ano antes de terminar o seu mandato José Maria Marim vai tomar partido disso E deve marcar a eleição para abril do ano que vem Antes da Copa do Mundo Assim, não haverá influência do resultado do Campeonato Mundial de Futebol Sobre quem irá sucedê-lo Marim disse a Folha que não vai concorrer a mais um mandato E que vai anunciar o seu candidato até janeiro do ano que vem O Marco Polo Del Nero Preenche todos os requisitos necessários Entretanto, eu direi qual será o meu candidato obedecendo o calendário Eu sou um democrata Será perfeitamente natural o surgimento de outros candidatos Lula, o ex-presidente da República Teria garantido a ele, Marim, que não vai interferir no processo Todo mundo sabe que nos bastidores Lula tem feito um pouco de carga Para eleger André Sanches como presidente da CBF O sempre-presidente Lula poderá ter simpatia, o que é legítimo Mas não irá fazer campanha por nenhum candidato Ele me garantiu que todos nós somos seus amigos Eu não tenho nenhuma dúvida de que a abertura será em São Paulo, na Arena Corinthians Não tenho a menor dúvida que todas elas estarão com seus estádios concluídos Não tenho a menor dúvida Isso faz parte até da cultura do Brasil O atraso Mas No momento decisivo Tudo estará pronto Um pequeno aparte referente a obras realizadas pelo governo estadual E não divulgadas por uma emissora E que não tem nenhuma relação com o episódio relacionado por aqueles que me convocaram Nunca mencionei esse nome e nem vou mencionar agora E não tenho razão nenhuma para atender esse convite Não tenho a menor dúvida Não tenho a menor dúvida Não tenho a menor dúvida Não tenho a menor dúvida